E nós voltamos hoje direto aqui da sede da Sicreddex, bem na área central de Maringá, apresentando o Agrobante. O Kleber, vamos trazer agora a informação para todos os municípios que acompanham aqui o Agrobante na região de Maringá, na região de Paranavaí, aqui para quem está ligado no 6.1 da TV Maringá e para Paranavaí 15.1, também nas redes sociais, nos acompanhando o Agrobante Oficial no YouTube, Agrobante Oficial no Facebook e também no Instagram e TV Maringá Oficial, Kleber. Isso mesmo, Amaro, você confere toda a programação aqui pela telinha, pela TV e também pelas nossas redes sociais. Hoje contam com quase 150 mil seguidores ligadinhos nas informações do agronegócio. E falando em agronegócio, a gente teve bastante problema com o clima nas últimas semanas em todo o Brasil, enchente para um lado, Pantanal pegando fogo para o outro lado, né Amaro, queimadas. Mas o que chama atenção é que a produção de café também deve ser impactada pelo clima. E você confere agora aqui no Agrobante. Depois da abertura da florada, as altas temperaturas trazem bastante incerteza para o próximo ano, mantendo as principais áreas de produção em alerta. Com a onda de calor atingindo o Parque Cafeiro, nos últimos dias, as temperaturas máximas ultrapassaram os 30 graus em praticamente todas as áreas. De acordo com dados do sistema de monitoramento, valores extremos estão sendo observados desde domingo nas áreas de Arábica. Nas regiões de Alfenas, Guaxupé, Coromandel, Guaranésia, entre outras, as temperaturas máximas ficaram entre 36 e 38 graus. E agora tem a mensagem da Agro Safra, amiga também do Homem do Campo. O Campo ganhou mais um grande aliado. A Agro Safra. Etífica de motores especializada em máquinas agrícolas de todas as linhas. Com serviço exclusivo de busca e transporte de motores. A Agro Safra. Porque o trabalho no campo não pode parar. Nem por um minuto. A Agro Safra fica ali na Avenida Morangueira, número 2938, no Jardim Alvorada. Referência para todo o Brasil, quando a gente fala em retífica de motores a diesel. Se o motor da sua colheitadeira, do seu trator quebrou aí na propriedade, dá uma ligadinha para o pessoal da Agro Safra, que eles têm as caminhonetinhas, os caminhãozinhos. Eles vão buscar aonde você estiver, hein? E não é só aqui na região, não. Por todo o Brasil. Além da retífica de motores, a Agro Safra também possui uma empresa especializada em injeção a veículos a diesel. Né, seu Vilmar? Isso mesmo, Cleber. Seu Amaro. A Agro Safra, com experiência no ramo aí de mais de 40 anos, no ramo de retífica de motores e recuperação de cabeçotas, blocos, veria-brequins, né? Agora, resolvemos investir mais em mais um setor para ampliar nossa gama de serviços para o produtor, para o cliente, que vai trazer mais uma facilidade para o cliente, né? Seria a parte de injeção diesel e a parte de bomba injetora também. Estamos com equipamento de alta qualidade, equipamento de ponta, né? E com profissionais gabaritados aí para executar esse tipo de serviço. É isso aí, Cleber. Como o Vilmar acabou de falar, a gente está com todo o material para melhorar os nossos clientes. E você que tem um veículo a diesel, está com dúvida, está fumaciando, está gastando, seja lá um Jeep Compass, um carro utilitário, seja o Amarok, uma Hilux, um S10, ou seja um caminhão até a linha Volvo, Scania, a linha FH da Volvo. A gente está mexendo também com veículo agrícola, né? As máquinas agrícolas, trator, colhedeira, colhedora de cana. A gente está trabalhando com todo esse material, compramos máquinas para melhor atender, aparelhos para fazer diagnóstico preciso no teu veículo. E o fundamental, tratar bem nossos clientes, fazer com que eles se sintam em casa, fazer com que saiam satisfeitos. Perfeito? Então, qualquer dúvida, é só estar entrando em contato com a Grossafra. A gente vai estar indo até você, prestando suporte, prestando socorro. Também com serviço de chicote, que é importante falar. Dê um defeito no chicote do teu veículo, está com a luz acendendo. A gente tem um aparelho para passar, diagnosticar esse defeito e corrigir para você. Perfeito? E além dessa outra empresa que faz parte do grupo Grossafra, a Grossafra também passa a contar com uma distribuidora de peças da linha Diesel. Fica ali na Avenida Pedro Taques também, o Cid Marnielsen está mostrando as imagens aí. Então é só você dar uma passadinha na Grossafra, que você tem o serviço completo para o seu veículo, para o seu trator, para a sua colheitadeira, porque não para o seu caminhão, né? Sabe aquele quadro em que você participa, interage enviando fotos e vídeos de flagrantes aí do campo? Agora no ar, o Agrorec. E bora voar para o Agrorec. E bora voar para o Agrorec. Vixe! Já se foi 200 mil. E o que falar dessa pescaria? Os filhos não abandonaram a mãe, hein? Quem gostou dessa filmagem foi o Nelsinho de Moraçu. Abração, coleirinha! Abre, abre! Há três! Há três no meio a parede, olha! Ora, nos yes, não fiz! Há três no meio a parede! Há três no meio a parede! Quatro! Há cinco, seis! Há quatro, seis, cinco, seis! Mira, mira! Nunca usamos uma coisa igual, olha. Há quatro no meio a parede! Há quatro no meio a parede, olha! Hoje, 5 de novembro 2023 Maria, dá oi Fernandinho, dá oi Estamos aqui, olha lá o pessoal Deu algum probleminha ali Aconteceu alguma coisa Aqui é o caminhão que tá com a semente Estamos abastecendo Tá aqui, aqui é o outro trator Com a Com aquele negócio, o bag Esse aqui puxa o bag Pra pôr lá na plantadeira Aqui tá terminando o plantio Tudo isso aí é plantio direto E estamos terminando o plantio Aqui em Tapejara, Paraná Olha aí Que boa Aqui é o nosso guarda-costas Um pitbull Ultra agressivo Aqui Olha aí, que beleza Olha lá o posto artesiano lá em cima Aqui tudo no plantio direto Olha que beleza Pra lá nós já plantamos Pra cá é cana Então agora tá aqui Olha o feio Da oi Aí é tudo aqui Aqui já tá tudo plantado Tá terminando o plantio Hoje Se não acabar hoje, acaba amanhã cedo Tchau pra vocês E esse aí é o amigo Engenheiro agrônomo Fernando Serrano No plantio da soja Olha o amigo beleza Na pesca Toto Cunaré Aí é profissional, hein? Pra encerrar esse parque De diversões Quem gostou foi o amigo Eleandro Brambila Grande abraço pra ele E pra toda a família Brambila E pra toda a família Brambila Cléber França Agora tem a mensagem da Adita Aqui no Agrobande Isso mesmo Amaro Que é a Associação dos Distribuidores de Insumos E Tecnologia Agropecuária Que faz o recolhimento Das embalagens de defensivos agrícolas Aqui em toda a região noroeste do Paraná Aproximadamente 25% do estado A Adita aumentou bastante a frota De caminhões, inclusive Pra atender os produtores Com uma equipe devidamente treinada Agilizando sempre o recolhimento Das embalagens de defensivos agrícolas Lá no campo Os agricultores têm feito um trabalho muito bom Mas é claro A gente precisa sempre ficar Cada dia mais atento Principalmente, Cléber Com relação à tríplice lavagem das embalagens A separação O armazenamento A coleta e a devolução Os órgãos ambientais, você sabe Eles têm intensificado bastante as fiscalizações Inclusive, Cléber Visitando as propriedades rurais E as multas, Cléber Inclusive, são bastante pesadas Exatamente, Amaro Então, fica o alerta Pra todos os produtores rurais Façam a tríplice lavagem corretamente Guardem as embalagens Em local seguro e fechado E façam as entregas para a Adita Assim, todo mundo sai ganhando Mas, principalmente O meio ambiente O agronegócio brasileiro Que hoje é exemplo Pra todo mundo, Amaro Inclusive, a Adita Ela recebe visitas internacionais É referência quando a gente fala Em recolhimento E destinação de embalagens vazias Eu lembro que num passado Não muito distante O pessoal queimava Enterrava essas embalagens Hoje não E agora tem uma informação Muito importante sobre o clima A gente sabe que devido aí A regência do fenômeno El Ninho Tá chovendo bastante na região sul E mais ao norte Aí fica a estiagem Muitas queimadas também Na Amazônia Também na região do Pantanal A gente vai ouvir agora Os detalhes com um técnico lá do CIMEPAR A respeito do fenômeno El Ninho Será que ele continua Os seus efeitos aqui Pra toda a nossa região E até quando? Bom, ontem nós tivemos Uma atualização Na condição do fenômeno El Ninho Que é um fenômeno Que ocorre no Oceano Pacífico Ou seja O aquecimento das águas Do Oceano Pacífico E que acabam gerando Aí uma mudança Nas condições de circulação Dos ventos Em boa parte aí Do planeta E atingindo principalmente Aqui a região sul do país No sentido de provocar chuva Acima da média histórica Uma condição inclusive Que nós observamos aí Em parte aqui do estado do Paraná Nesses últimos meses Então o El Ninho Ele continua Bastante intenso As temperaturas em média Em torno de 2 graus Acima dos valores históricos E a tendência É que o fenômeno El Ninho Continue atuante Ao longo do verão Com tendência De enfraquecimento Apenas no outono Do próximo ano Dessa forma Os indicativos Seguem para que Nesses próximos meses A chuva fique Acima da média histórica Em boa parte Do sul do país Normalmente Esse sinal De chuva acima da média É um pouco maior Para o Rio Grande do Sul Santa Catarina Mas também Acaba atingindo Normalmente A parte mais sul Do estado do Paraná Ou seja A região sudoeste Centro-sul Normalmente Essa situação Também é observada Inclusive É uma situação Que nós observamos Nesse mês de novembro Para os setores Mais ao norte Inclusive Norte do Paraná Região sudeste Do Brasil A consequência maior É com relação As temperaturas Que ficam Acima da média Então a princípio Hoje Considerando essas Condições atmosféricas É bem provável Que essa condição De temperatura Acima da média E chuva Acima da média Especialmente Nos setores Mais ao sul Do Paraná Continue Atuante Neste próximo Verão Que inicia No próximo mês Tá então O fenômeno El Ninho Continua Impactando Então Regendo o clima No hemisfério sul Em especial no Brasil Também Trazendo bastante chuva Para o Rio Grande do Sul Santa Catarina Boa parte do estado Do Paraná E ainda falando Sobre o clima A gente teve Algumas lavouras Que foram impactadas Bastante Em especial O feijão E também O arroz Que subiu bastante Nos últimos dias O especialista Da SEAB Ele participa Aqui do Agroband E comenta Sobre essas altas As cotações Tanto do feijão Quanto do arroz Tiveram um aumento Nas últimas semanas As duas Provocadas Pelo excesso De chuvas Causados Que ocorreram Na região sul A região sul Do Brasil É uma grande Produtora de feijão E principalmente Uma grande Produtora de arroz O Rio Grande do Sul Produz 70% Do arroz Do Brasil O segundo maior Produtor É Santa Catarina E o terceiro O Paraná Os três estados Foram afetados Pelo excesso De umidade E o excesso De chuva Com o feijão Também ocorreu isso Tivemos um excesso De chuva Com esse excesso De chuva Principalmente o Paraná Como o maior produtor Do Brasil No período Isso vem afetando A qualidade das lavouras Provavelmente Teremos Queda na produção Uma redução Na produção E isso está causando Reflexo Nas cotações Que devem se manter Nas próximas semanas Destacando que o Paraná Ele é o principal Produtor do Brasil E o principal Fornecedor Do país Nesse período Do ano Agora A partir do mês Dezembro e janeiro Agora a gente vai acompanhar A mensagem Da Campos Verdes Máquinas Agiva Uma empresa tradicional De referência Aqui para Maringá E para toda A nossa região Há mais de 20 anos No mercado De implementos E peças agrícolas Em geral A Campos Verdes Máquinas Agiva Se destaca Pelo ótimo atendimento E seriedade Sempre comprometida E caminhando Ao lado Do produtor rural Hoje A Campos Verdes Máquinas Agiva Representa As principais marcas Do mercado Como Plant Center KF Plantadeiras Tratores Agrale Pro Solos Magno Jet Implemaster Dentre outras Possuímos lojas Em Maringá Engenheiro Beltrão Nova Londrina Santa Fé E agora em Marialva Paraná Campos Verdes Máquinas Agiva Caminhando sempre Ao lado Do homem do campo Vamos agora A cotação dos principais Produtos agrícolas E a última reportagem De hoje Aqui no Agroband É sobre a Rota Das Lavandas Você conhece A Lavanda? A gente vai trazer Uma reportagem Muito bonita Aqui da região Oeste do Estado Região de Toledo Sobre a Rota Das Lavandas Um ponto turístico Além de muito bonito Um pequeno cantinho Do Oeste Uma beleza Gigantesca Estamos na zona rural De Toledo Na propriedade Da Rosilene Foi neste Hectare de terra Que em 2018 Ela testou uma ideia Bem, a culpa na verdade É das minhas filhas Eu tenho uma filha Que é arquiteta paisagista E durante as viagens dela Ela sempre tirava Muitas fotos E trazia Muitos produtos De lavanda Da França E a gente se animou E fazer alguma coisa Parecida Com os campos De lavanda Lá da França Começou bem pequeno É, na verdade Nós começamos Com quatro pezinhos De lavanda Que a gente trouxe Do lavandário De Cunha Em São Paulo Mas está dando certo Aqui E dos quatro pezinhos A gente conseguiu Fazer 10 mil pés Hoje Começou como um Pequeno experimento Para a produção De óleos essenciais Mas o campo De lavanda Foi crescendo E esse roxo Todo Atraindo cada vez Mais olhares Foi quando Rosilene percebeu Que o melhor caminho Seria o turismo rural Mas a gente Foi percebendo Que as pessoas Queriam ver As lavandas E sentir Fazer aquele turismo De experiência Então a gente Foi mudando o foco A gente Ficou mais Agora Focou mais No turismo rural E a gente está Aumentando A infraestrutura Dando mais Conforto Para as pessoas Que chegam aqui E a gente vai longe A gente ainda Pode ter certeza Rosilene abriu As portas Da propriedade Recebe entre 40 e 50 turistas Por fim de semana Além do valor Da visita Complementa a renda Com a venda De alguns produtos Óleo essencial De lavanda Água floral Biscoitos E o cheiro Do óleo Já destilado É completamente Diferente Do que você sente Aqui na flor E qual que é a proporção Por exemplo Quantas plantinhas Dessa Para fazer Por exemplo Um vidro de óleo O que que dá Toda essa área Aqui Dá no máximo 3 litros de óleo Nossa 20 quilos De massa verde Dá 10 ml De óleo 10 ml Bem pouco Por isso que o custo Do óleo essencial É tão caro Porque Precisa muito Para produzir Um pouquinho As plantas Também atraíram Estas pequenas visitantes Que produzem Um mel Com sabor único Como que surgiu A ideia do mel? Não A ideia não surgiu Elas surgiram Elas vieram Vieram aqui Apareceram Trabalharam E a gente ficou olhando Tipo assim Será? A gente colocou Umas caixinhas E deu certo Elas mesmas Entraram nas caixinhas Produziram o mel E nós colhemos o mel E hoje temos um mel Com florada predominante De lavandas Um mel leve Orgânico Uma delícia Aprovado O mel é delicioso Mas ele realmente Você disse Ele é mais leve Ele é leve Chegar até aqui Não foi fácil A lavanda É exigente Rosilene investiu Em irrigação E no tratamento Do solo Desde o mês de março A propriedade A gente faz parte Da rota turística Da lavanda Iniciativa do IDR Paraná Para incentivar A produção da planta E do turismo rural Rosilene Não para por aqui A lavanda Cresce entre agosto E janeiro Ela tem planos Para atrair turistas Nos outros meses do ano Em novembro A gente vai ter A florada dos girassóis Vamos fazer um gazebo Aqui mais tarde Um café Bem gostoso Para o pessoal Passar o dia Bem legal E melhorar A nossa infraestrutura Para receber eventos Como casamentos Recepções maiores E para quem quer Investir em turismo rural Ela dá a dica Capacitação É a primeira dica Que eu dou Porque não dá Para começar Achando que vai ser Tudo bonito Azul e cor de rosa Não O investimento é grande É alto A mão de obra é cara Mas vale a pena Porque O prazer que as pessoas Sentem Vendo uma coisa Diferente é inigualável Você não tem preço Sabe Em Toledo No oeste do Paraná Existe lavanda Existe E para todo mundo ver Para todo mundo visitar E assim a gente vai encerrando Mais um Agrobande Agradecendo aqui A recepção Da Sicreddex Em especial Do seu Wellington Ferreira Presidente da Sicredde Tem também o Machado Walter Silva Também um abraço especial Para a nossa colega De profissão A Anne Que nos recepcionou Aqui na sede Da Sicreddex Em Maringá Amaro Vou ficando por aqui Grande abraço Para você Grande abraço A todos Fiquem com Deus Um abraço Cleber Um abraço A todos E em breve A gente vai mostrar Um museu Aqui também Da Sicreddex Que é muito bonito E curioso Mostrar para os nossos Telespectadores Isso mesmo Confira aqui No Agrobande Nos próximos programas Um abraço a todos Um ótimo domingo Bom final de semana Até semana que vem Tchau, tchau Tchau, tchau O campo ganhou mais um grande aliado AgroSafra Etífica de motores Especializada em máquinas agrícolas De todas as linhas Um serviço exclusivo De busca e transporte de motores AgroSafra Porque o trabalho no campo Não pode parar Nem por um minuto Olá você que é apaixonado Pela moda country All Hunter É a melhor opção Para o verdadeiro cowboy Faça como eu E vista a camisa Da All Hunter All Hunter A marca country Que mais cresce no Brasil Há mais de 20 anos No mercado de implementos E peças agrícolas Em geral A Campos Verdes Máquinas Agiva Se destaca pelo ótimo Atendimento e seriedade Sempre comprometida E caminhando ao lado Do produtor rural Hoje a Campos Verdes Máquinas Agiva Representa as principais Marcas do mercado Como Plant Center KF Plantadeiras Tratores Agrale ProSolos Magno Jet Implemaster Dentre outras Possuímos lojas Em Maringá Engenheiro Beltrão Nova Londrina Santa Fé E agora em Marialva Paraná Campos Verdes Máquinas Agiva Caminhando sempre Ao lado Do homem do campo Produtor e produtora rural Neste Plano Safra Conte com a parceria do Cicred A gente oferece Um portfólio completo De produtos e soluções Para apoiar o seu crescimento Os recursos já estão disponíveis Para créditos, seguros e muito mais Fale com a gente E aproveite Aqui no Cicred O seu agronegócio Rende o mundo melhor Agroband Oferecimento Campos Verdes Trabalho sério E com responsabilidade ambiental E Cicred Dexis Conecta Transforma E muda a vida da gente Olá, bom dia Já está começando Mais uma edição Do Agroband O seu programa Do agronegócio E vamos aos destaques Da edição de hoje Efeitos climáticos Devem impactar Produção de café Depois da abertura Da florada As altas temperaturas Trazem bastante incerteza Para o próximo ano Mantendo as principais Áreas de produção Em alerta A importância Das plantas De cobertura Um dos grandes benefícios Da rotação de culturas É que ela possibilita Ao produtor Realizar a produção Diversificada De culturas E sabe-se que A produção diversificada Aumenta a renda Do produtor Além disso Apostar tudo Em um único produto Apresenta alguns riscos Maringá vai sediar Eventos sobre Conservação de solo Na região de Maringá E é o simpósio Paranaense Venha nos acompanhar Venha se capacitar E tirar suas dúvidas E saber Que nós temos propriedades Que mesmo com esse excesso De chuva Não teve problema Na área Do solo Tem o Agrorec Com os vídeos E fotos Dos amigos Aqui do Agroband E bora voar Para o Agrorec Vixe Já se foi 200 mil Tem a rota Das lavandas Na região oeste Um pequeno cantinho Do oeste Uma beleza Gigantesca Estamos na zona Rural de Toledo Na propriedade Da Rosilene E ainda Simepar Divulga Novas projeções Sobre o El Ninho Então o El Ninho Ele continua Bastante intenso As temperaturas Em média Em torno De 2 graus Acima dos valores Históricos E a tendência É que o fenômeno El Ninho Continue atuante Ao longo do verão Com tendência De enfraquecimento Apenas no outono Do próximo ano Com estas e outras Informações Do agronegócio O Agroband Já está começando Olá seja muito bem-vindo A mais um Agroband Com as principais Informações Do agronegócio Regional Também o agronegócio Brasileiro Hoje Diretamente Aqui da sede Da Sicreddex Em Maringá Bom dia Mário de Oliveira Bom dia Cleber França Espaço bonito Aqui na Sicreddex Tem muitos espaços Aqui A gente está Num dos espaços Aqui Nessa sala Aqui Da diretoria Da comissão Onde faz todo O trabalho Aqui as reuniões Mas tem vários Espaços Aqui Devagar A gente vai Aqui no decorrer Das edições Mostrando um pouquinho Aqui também Dessa sede Nova Da Sicreddex Aqui em Maringá Ô Cleber Vamos começar Falando sobre A importância Das plantas De cobertura Na agricultura Realmente Amaro São muito importantes Principalmente Nesse período Onde o clima Está bastante Instável Vamos conferir Aí na reportagem Um dos grandes Benefícios Da rotação De culturas É que ela Possibilita ao produtor Realizar a produção Diversificada De culturas E sabe-se Que a produção Diversificada Aumenta a renda Do produtor Além disso Apostar tudo Em um único produto Apresenta alguns riscos Especialistas Recomendam Que na hora De fazer uso Dessa técnica agrícola O produtor opte Pela rotação De plantas De grupos distintos Tais como Leguminosas E gramíneas Para entender um pouquinho Mais sobre isso Eu vou conversar Com o Salvador Salvador Conta para nós Qual a importância Nós estamos aqui Hoje no dia de campo De inverno Da Embrapa Em Londrina Falando das culturas De As cereais De inverno E eles são muito Importantes No uso Da rotação De cultura Porque nós Temos muitos casos Por exemplo Aqui no norte Do Paraná Nos quais Os agricultores Usam rotineiramente A cultura da soja E do milho Segundo a safra O chamado milho Safrinha E essa sucessão Ano após ano Durante longos Períodos Como é comum Aqui no norte Do Paraná Ela traz Muitos problemas Agronômicos No manejo De pragas No manejo De plantas Daninhas No manejo De doenças Radiculares No controle Da erosão Você começa A ter muitas Dificuldades Então O grande Objetivo Nosso É trazer Opções Para que o agricultor Possa fazer A rotação De fato No dia a dia Da lavoura E opções Que tenham Rentabilidade Porque o agricultor Muitas vezes Ele fala Eu não saio Do milho Segundo a safra Porque ele está rendendo Mais financeiramente Mas nós falamos Para o agricultor Que os dados De médio e longo prazo Mostram os ganhos Agronômicos Da rotação Que se revertem Ganhos financeiros E o trigo E o triticale São grandes opções Excelentes opções Para fazer a rotação Que trazem Benefícios Agronômicos No manejo De plantas Daninhas Resistentes A herbicidas Manejo De doenças Radiculares Manejo De nematóides Doenças Fúngicas Radiculares Na adubação De sistema No incremento Da fertilidade Química Do solo No manejo Da compactação E também Trazem ganhos Financeiros Porque nós estamos Falando de cereais De invernos Que são bastante Valorizados No mercado Então é super recomendável Ao produtor O sistema de rotação De culturas Aliás Fundamental também Isso Nós estamos aqui Na fazenda experimental Da Embrapa Em Londrina Que nós temos experimentos De mais de 40 anos Mostrando esses resultados De médio e longo prazo Então nós estamos falando De dados consolidados Que mostram Os ganhos De médio e longo prazo Muitas vezes Os agricultores Eles ficam muito Imediatistas E esquecem Desse planejamento De médio e longo prazo E os dados De pesquisa E a prática Também Aqueles agricultores Que adotam a rotação Eles percebem No passar dos anos Esses benefícios De manejo Que vão se revertendo Em redução de custo E aumento De produtividade As duas coisas Que a gente busca E trazendo opções De inverno De alta rentabilidade De rentabilidades Que compensam O agricultor A investir Não só os benefícios Agronômicos Que também tem o grão Para ser comercializado No caso aqui Especificamente falando Do trigo E do triticale Tá aí Essa é uma dica Importante para você Produtor rural Entrar no sistema De rotação de culturas E falando ainda Sobre conservação de solo Vai acontecer um evento Aqui nesta semana Em Maringá O Kleber França Conversou com o agrônomo Do IDR Paraná E tem os detalhes O Amor é isso mesmo Esse evento Vai ser realizado Durante essa semana Aqui no município De Maringá Um evento Realizado pelo IDR Paraná Também pela Ameia Pela Muto O pessoal então Tá realizando esse evento Mas quem tem mais detalhes Pra gente É o engenheiro agrônomo Que trabalha aqui no IDR Paraná O Paulo Milagres Que também é presidente Da Ameia O Paulo explica pra gente Mais detalhes Sobre esse evento Esse evento Ele tá vindo agora No momento Que nós estamos sentindo Muito As variações climáticas Pelo menos pelo que a gente Tá acompanhando O excesso de chuva E nós temos propriedades Que tá tendo um problema Muito grave E nisso envolve O Estado Através do nosso Plano de Manejo Conservação de Solo E envolve também A legislação Porque tem a parte Que é o clima E tem a parte Que pode ser também Delegada ao produtor rural Então o produtor Ele tá ciente Esse evento É um evento técnico É feito pra engenheiros Agrônomos Mas nós podemos colocar Toda a parte técnica E os produtores rurais também É um evento gratuito Vai ser feito na Uningá É o simpósio paranaense De manejo e conservação De solos É um evento dois dias Com uma parte a campo também Então o produtor rural Da nossa região Que puder participar Venha Vai ser na Uningá Começa na parte da manhã Na segunda-feira E na terça-feira A parte da manhã A parte da tarde A campo Vai ser uma atualização Nós estamos trazendo Os maiores especialistas Na parte de solo Pesquisa e legislação Então quem estiver Na região de Maringá E é o simpósio paranaense Venha nos acompanhar Venha se capacitar E tirar suas dúvidas E saber Que nós temos propriedades Que mesmo com esse excesso De chuva Não teve problema Na área No solo Não teve perda de solo Não teve nada O que ele faz diferente Com a relação A muitos produtores Venha o produtor Aprender E passar essa tecnologia Porque quem ganha com isso É o Estado O produtor É o nosso trabalho Parte social também Todos ganham Solo bem cuidado O produtor tem Boa receita E trata da sua família Com o que ele produz Na sua propriedade Lembrando então Na segunda e na terça-feira Na Uningá Então tem esse simpósio Sobre o manejo Os cuidados com o solo E também com a água E um dos palestrantes É o colega nosso Seu Moacir Ferro Ele quer referência Quando a gente fala Em conservação de solo Então fica o convite Aí para você Participar também Desse evento Aqui em Uningá A Secretaria de Estado Da Agricultura e Abastecimento Divulgou um relatório Sobre a plantação Sobre o cultivo de soja No estado do Paraná O relatório sobre o plantio Da safra de soja 2023-2024 De acordo com os dados Recentes 93% das áreas Já receberam a semente Sendo que 87% Encontram-se em situações Boas ou ótimas 11% médias E 2% ruins Viu Kleber? Isso mesmo Amaro 93% então Das áreas cultivadas Até o momento O plantio da safra de soja Em sua reta final E do que já foi cultivado 65% Encontra-se na fase De desenvolvimento Vegetativo 20% em floração 10% em germinação E 5% Em frutificação Nesse exato momento Os agricultores Estão realizando As aplicações De herbicidas E também Fungicidas No Brasil O plantio da soja Chegou a marca De aproximadamente 70% Da área Estimada Contra 61% Uma semana Atrás E 80% No mesmo período Do ano passado Pelo menos A grande maioria Das lavouras De soja Aqui da nossa região Está se desenvolvendo Muito bem Amaro Ok E agora a gente vai falar Ainda Trazendo esse assunto Sobre agro Agricultura Vamos falar com Um dos gerentes Da Cicrede Dexis O Vitor Paschini Com respeito As linhas de crédito Aqui da Cicrede Dexis Para o produtor rural Nesse plano safra 2023-2024 Esse plano safra Começou bastante aquecido Só nesse início De plano safra A cooperativa Cicrede Dexis Já liberou 50% Acima Das liberações Da safra anterior Já foram mais De 1,3 bilhões Em crédito Disponibilizado Para os nossos associados Esse volume Tem apoiado muitos produtores No campo E quando a gente olha Para o plano safra É importante Destacar que O plano safra Não é só linhas de investimento O plano safra Envolve as linhas de investimento Linhas de custeio Comercialização Industrialização Então hoje Após 4 meses Do plano safra Algumas linhas de investimento Já se esgotaram Mas ainda temos Bastante recursos Ali Para custeio Recursos controlados E é importante destacar Que Além das linhas De crédito Para investimento Controlada Onde tem o subsídio Do governo As instituições financeiras Também oferecem Linhas com recursos livres Então tem linhas Com fonte Tanto da cooperativa Quanto do BNDES Recurso livre Então Essas linhas Ainda estão disponíveis Então a gente pede Para que os produtores Procurem as agências Tragam Os seus orçamentos E façam uma simulação Ainda a gente tem Bastante recurso Para poder liberar Para os nossos associados A vantagem Na cooperativa É que o produtor Ele conversa Nas agências Com especialistas Do agronegócio Que está preparado Para entender Qual é a sua necessidade E aí sim Oferecer A melhor solução financeira Outro destaque É que Na cooperativa O produtor Ele é dono Então ele participa Do resultado Da cooperativa Quando chega No final do exercício Ele tem participação Desse resultado E além de todo O apoio Durante toda A sua safra E agora você confere A mensagem Da Sicreddex Que é grande parceira Do homem do campo Há vários anos Produtor e produtora rural Neste plano safra Conte com a parceria Do Sicredde A gente oferece Um portfólio completo De produtos E soluções Para apoiar O seu crescimento Os recursos Já estão disponíveis Para créditos Seguros E muito mais Fale com a gente E aproveite Aqui no Sicredde O seu agronegócio Rende o mundo melhor E você amigo Homem do campo Tem alguma dúvida Sobre direito Do agronegócio É só enviar Sua pergunta Também pra gente Aqui no Agrobante Nesse momento Nós temos a coluna Direito do agronegócio A pergunta de hoje É do Antônio de Araújo Produtor rural Em Belo Horizonte Minas Gerais Uma empresa Com mais de 770 mil Credores Pode ter uma Recuperação Judicial Vitoriosa Doutor Fausto Responde Olá Como vai 770 mil Credores Não existe Um exemplo Mais apropriado Mais adequado Do que um concurso De credores Na história Do nosso país Nunca houve Uma recuperação Judicial Com tantos Credores 770 mil Certamente O assunto Se refere a 123 milhas 123 milhas Entrou Com a sua Ação de Recuperação Judicial No dia 29 de agosto Na capital Mineira Belo Horizonte O valor da causa É de mais de 2 bilhões De reais O juiz Recebeu A recuperação Judicial 123 milhas Ordenou A suspensão De todas As execuções Leilões Eventualmente Pendentes Para serem Realizados Também Foram Suspensos Esse é o Primeiro benefício Já concedido A 123 milhas Tem os outros Vários Um deles Por exemplo É que todos Os credores Desde o protocolo Da recuperação Judicial Já não terão Mais o poder A possibilidade De atualizarem O seu crédito Junto a 123 milhas Junto a Empresa Recuperando E tem outros Vários O prazo de carência Para retorno Dos pagamentos Junto aos credores No caso Dessa empresa E depois Quando retornar O pagamento Os pagamentos Fará de forma Fracionada De acordo Com a sua Real capacidade De pagamento Um ano Dois Dez anos Dez anos Quinze Vinte anos Enfim Lembrando Também Dos descontos Setenta Oitenta Noventa Por cento Em alguns casos Será Que a recuperação Judicial É uma boa Estratégia Jurídica Pergunta lá Para 123 milhas Vamos saber Agora como Fica a previsão Do tempo Aqui para Maringá E também Para a nossa Região Você confere Também A mensagem Do grupo Campos Verdes Da síntese Agrossice Que está Completando Cinco anos De muitos Resultados Para o homem Do campo Um dos maiores Produtores De grãos E plumas Do Mato Grosso E do Brasil Lucas do Rio Verde Conta agora Com uma filial Da síntese Agro Science Empresa Genuinamente Nacional Com sede Em Maringá No Paraná E que chega A cidade Para oferecer Novas opções Aos produtores Nas áreas De nutrição Tratamento De sementes E adjuvantes A inauguração Da nova loja Aconteceu No dia 19 de abril E contou Com a presença De produtores Rurais Agrônomos Técnicos Agrícolas E representantes Comerciais É sempre bom Que a gente tenha Mais opções De produtos E com novidades Também Com novos Produtos Por ser uma empresa Também nacional É importante Que a gente tenha Isto do Brasil E venha somar Com os produtores De Lucas De Rio Verde Com mais opções Também De produto E também De gotações Presente Em seis estados Do Brasil A síntese Traz um novo conceito Na relação Com o cliente Com a negociação Direta com a fábrica E assistência técnica Especializada Ofertada Por uma equipe Altamente qualificada O modelo De negociação Adotado Pela síntese AgroScience Proporciona Um melhor Custo-benefício Para o produtor E com os resultados Esperados Por eles O diferencial Da síntese Hoje É a venda Da indústria Direto Para o cliente Então nós Temos hoje Um pessoal Treinado Uma equipe Competente Que vem Que vem Fazendo um trabalho De assessoria Realmente Para os nossos Clientes Então A gente Consegue Trabalhar Com um grupo Seleto De clientes Nesse grupo A gente consegue Trazer produto De qualidade Com um preço Diferenciado Por ser uma venda Da indústria Direta Para o produtor E com uma assistência Diferenciada Também Onde o nosso cliente Nós conseguimos Estar presente Com ele No dia a dia Já experimentei E também Com a facilidade De negociar Com a síntese Os representantes Aqui Os meninos Que trabalham Na região Também Gente fina Gente boa Passando as informações Que eles têm Também Da síntese Mas vendo vantagem Nos produtos Da síntese Também Sendo um dos maiores Polos produtivos De Mato Grosso Lucas do Rio Verde Surgiu como Uma oportunidade Para que a síntese AgroScience Expandisse Sua área De atuação Com parcerias Sólidas E resultados Mais que satisfatórios A chegada Da síntese Na região Traz o benefício De um novo Portifólio Novos produtos Para conseguir agregar Na produtividade Do produtor O nome síntese É a origem A origem Da empresa Vem como Qualidade De seus produtos Que a gente observou Na pesquisa Rentabilidade Para o produtor E mais uma indústria Mais um Polo De trabalho Para a nossa região Síntese AgroScience Cinco anos Evoluindo Com o produtor rural E agora Kleber A gente vai ao intervalo Não saia daí não Porque daqui a pouco Tem muito mais Aqui no AgroBundi Isso mesmo Amaro Clima deve impactar Produtividade Das lavouras de café E falando em clima Será que o El Ninho Continua? E ainda A rota das lavandas No AgroBundi Que volta já já A rota das lavandas A rota das lavandas Tras lavandas